Música Esposa Presidente da República, Simo doação, Rússia Governo China, Rode apoia Problema Social e Arrelaran. Música Gabinete apoio atividade e conjugue no Fundação Sadia, Simo doação, Fundos Dólar Americano, Rihon Ruanulo. Rússia Governo China, Rode utiliza o problema social RAT e a Timor-Leste. Esposa Presidente da República, Cidália López, Nobre Muzinho Guterres Ateten. Fundo Siracné apoio o problema social RAT, Lio Lio Atoratamba necessidade e urgência. Raneça na inundação, no incêndio, não é que acontece. Governo, nós somos a sociedade civil, nós vamos observá-lo, e nós vamos partir no gabinete com o Neninha, também nós formamos com a Comissão Sadia, e nós vamos fazer o apoio com os fundos, o governo China, nós vamos fazer a atividade com o gabinete Neninha apoio. Apoio sernei a mihalo, pronto, nessa atividade com o Neninha, o programa RAT, o programa social, o fundo neraç, que a miúsa, Lio Atoratamba necessidade, urgência nessa inundação, incêndio, carrega, nós vamos apoiar, o Mãe Rambalo, o nome da Cidália, 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 e o nome da Cidália, e a UMA Marro Cira, então, pronto, foi um dos Estados Unidos, estava muito com a sua gabinete, e a sua fila é uma fila rica, e a sua fila usa o sangue e a sua fila faleceu no estudo. Nós temos apoio para o Programa Saúde Nenha para o socialização com a Bambora Scancro. Nós temos apoio para o Programa Desenvolvimento Comunitário que foi a formação de Inanfetonsira, em um negócio de área rural. No Nemos, embaixador China e Timor-Leste, a doação de apoio do programa Inanfetonsira, que foi vítima de inundação cira. Primeiro, apoia e depois evita, ou então, evita essa situação. Tui relatório, Nube, apresenta, Governo China, Hahu, Tulun, Gabinete, Apoio, Atividade e Conjúgue, no Fundação Sadia e Atinan, Rihunrua, Sanulure, Sindhitu. Bem-vindas, Ximenez, de Iemén.